FUTBALL TEAM Link na descrição Garanta agora a maior e melhor update para o seu FUTBALL MANAGER 2022 BRASIL MUNDIUP Link na descrição Salve, salve galera do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu vou estar trazendo um tutorial de patch de Brasfoot 2022-2023 para vocês E antes de começar o vídeo já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações E passem no nosso canal parceiro, link na descrição E vamos lá galera Vou estar disponibilizando para vocês esse site aqui O site aqui do canal, o KK Santana, que vai estar aqui o patch Do Brasfoot 2022-2023 para você Está aqui o patch Você clicando no link aqui, vocês vão ser direcionados para o Mediafire Vocês vão estar clicando em fazer o download Depois de ter feito o download, vai vir essa pasta aqui em zipada Vocês vão ter que ter o programa WinRAR, se vocês não tem baixo o programa do WinRAR Vocês vão estar dando dois cliques, vai estar aparecendo aqui as ligas Vai estar aparecendo aqui as ligas para vocês, de quebra ainda vem o Brasfoot Você está baixando aqui, vocês vão estar aqui, vocês vão estar clicando na liga Vamos clicar aqui, vão estar clicando em sim Depois de feito isso, vocês vão procurar qual é a pasta de destino do seu Brasfoot A minha pasta aqui está no D2. Eu vou estar procurando na minha pasta aqui Meu computador, D2. Brasfoot, vocês vão estar clicando aqui e apertando OK Eu já tenho instalado, eu já tenho instalado e vou mostrar para vocês Galera, muito importante, procurem onde vocês instalaram o seu Brasfoot Se estiver na C2. Beleza, vocês clicam em instalar É só fazer o passo de cada vez, de todas as ligas aqui Alemanha, Argentina, Egito, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal Esses são os pets aí que eu estou trazendo para vocês Eu já tenho no meu Brasfoot, eu já coloquei Estou disponibilizando para vocês aí E aqui também está o do Brasfoot de quebra aí para vocês Está instalando Beleza? E vamos lá que eu vou estar mostrando para vocês Como é que ficou o pet no jogo Está minimizando aqui Vamos estar aqui abrindo o Brasfoot 2023 Vamos aqui em novo jogo Está aqui galera, está aqui os pets O único que vem aqui é o Brasil e Espanha, né? Eles já vêm junto Está aqui os pets aqui, Alemanha, Argentina, Egito, França, Holanda, Inglaterra, Itália e Portugal Esses são os pets que eu estou disponibilizando para vocês aí Para vocês estarem curtindo no seu Brasfoot Beleza? E esse aí galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se curtiu, deixa aquele like Se inscreva no canal E passe no nosso canal parceiro O link na descrição Agora, eu vou deixar o link fixado nos comentários Tá? E também na descrição Beleza? Qualquer dúvida, deixa no comentário Que eu estarei respondendo todos vocês Valeu e fui! Valeu e fui!